Fala galera, Yaksha, Operação Implacável, acabou de chegar na Netflix. Antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E também assim, se você está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. Vamos lá direto começar essa crítica aqui, porque ela vai ser diretamente sem a vieja, sem a inserção de imagens, sem a trilha, vai ser uma grande conversa na verdade, que a gente vai ter a partir de agora. E eu quero falar um ponto, que é muito importante, que eu estou adorando essa leva nova, e principalmente essas oportunidades novas que a gente tem, através do streaming, de poder chegar muito mais rápido e próximo de filmes de ação asiáticos, aqui como o Yaksha, porque eles têm um primor técnico, e isso eu já falei em várias outras críticas de vários outros filmes que estão sendo lançados, principalmente aqui pela Netflix, no caso, que eles têm esse primor técnico, principalmente para remeter essa cena de ação. E como que a trama funciona, se a gente começar a pegar desde lá dos anos 90, o John Woo com o Sean e o Fett, é sempre uma possibilidade imensa que tem de uma criação de sequências diferentes e, ao mesmo tempo, muito condizentes nessa parte da ação ali. Mesmo que, vamos partir por partes, a trama, como que o promotor e o Yaksha acabam se reunindo, é algo extremamente interessante para a gente ver, primeiro, que o filme começa nessa parte muito mais urbana, nessa parte muito mais criminal, muito mais centrada nessa parte cotidiana, digamos assim. E a partir que o promotor acaba sendo o primeiro lá, ele não consegue coordenação, ele acaba sendo transferido para um setor lá, que ele não precisa fazer basicamente nada, é simplesmente um limbo da promotoria onde ele está inserido. E quando ele tem a oportunidade de voltar, obviamente que ele tem muito essa sede de fazer a justiça, a justiça principalmente da maneira correta, pelas vias corretas, por assim dizer, quando ele recebe essa indicação e ele se encontra, a maneira como o Yaksha resolve as coisas lá, principalmente ele e seu esquadrão principal ali, e como que os superiores deixam ele executar de maneira solta e principalmente sem julgamentos ali. Obviamente que esse mundo tem que colidir, tem que conflitar, e isso o filme consegue mostrar muito bem, até que surge realmente essa união de quem está ali fazendo toda a parte muito mais de busca da justiça, pelas vias corretas, e a busca da justiça por si só. Então esses dois mundos precisam conflitar de alguma maneira, e eles conseguem fazer que isso aconteça dentro da trama do filme, e isso é um ponto extremamente positivo para tudo que está acontecendo ali dentro do Yaksha. E aí que está, a trama vai sempre num crescente, ela vai num crescente até o momento que a gente é inserido em toda aquela grande conspiração ali que tem envolvendo os países, que é algo muito legal que eu não achei que o filme ia chegar nesse ponto. Porque o prólogo, quando a gente tem aquela cena de ação, a gente fica um pouco perdido em relação aos eventos que vão sucedendo até o momento onde a gente entende que lá era um grande flashback, eventos passados que obviamente vão culminar para esse futuro, e como que o promotor vai também sendo inserido nisso, a maneira como o Yaksha no primeiro momento utiliza ele ali por seus próprios fins, digamos assim, e utiliza ali da maneira como ele vai ter o melhor proveito ali como uma peça, mas a gente entende que é muito a maneira dele de lidar, a maneira como ele vai lidando pessoalmente com o promotor é muito mais algo que ele tem de perfil, não algo que ele está fazendo da parte má. E esses laços começam a ser entendidos entre os dois, e os dois começam sim a ver que um, na verdade, precisa do outro para chegar no ponto que eles querem. O ponto definitivo que eles querem, o ponto de transformação como acontece no final do filme, depende muito da maneira como a trama está sendo desenvolvida em toda essa parte. Então, isso é mais um ponto, cara, muito bom que o filme consegue alcançar. E eu não senti o peso do tempo do filme, porque o filme tem duas horas, e eu até fiquei pensando assim, daqui a pouco esse filme tem aqui alguns lapsos muito mais espaçados de tempo ali, de construção de personagem, que daqui a pouco vai deixar o ritmo mais lento, vai dar uma travada na trama. E eu não senti essa travada na trama ali, que isso também é muito importante, porque filmes grandes, filmes policiais, eles apresentam muito para a gente desde o começo já que tipo de ritmo que ele vai querer que tu veja, que tu entenda que o filme vai querer colocar para a gente quanto espectador. E o Yakuza, com aquela primeira grande cena no prólogo, ele já demonstra que ele quer falar algo, e depois ele volta um pouquinho, ele apresenta o personagem promotor até acelerar novamente. E eu acho muito legal, cara, como a conspiração, ela chega, e chega de um jeito onde afeta todos os personagens ali. Vai cada vez mais a trama ampliando e se complicando para os próprios personagens, né? Até esse grande confronto final. Que daí, assim, no terceiro ato, eu tenho um pequeno de problema com o filme, principalmente da maneira como o promotor consegue se desvencilhar ali, ou ele consegue se salvar, ele consegue lutar com o grande braço direito lá que tem do nosso vilão. Porque a maneira como é apresentado esse personagem lá, quando ele chega com a espada e ele simplesmente elimina ali uns 3, 4, de uma vez só, é muito importante que a gente entenda o quê? Pô, esse personagem aqui, ele é muito, cara, ele é pica, entendeu? Ele é muito pica, ele é muito perigoso, então é um personagem que precisa ter extremamente cuidado. E o promotor, ele não tem essa parte do combate, né? Ele tem uma parte do combate que ele precisa aprender a ter, mas não para enfrentar diretamente, assim, alguém tão fortemente treinado, digamos assim, alguém tão fortemente preparado para ter o combate. Então, esse problema, para mim, no terceiro ato ali, ele bate um pouco, tá? Porque a grande conclusão do filme, ela se apresenta para a gente como uma grande sequência de ação. Ela é muito maior do que as outras ali, em formato de escala, tá? A escala, realmente, por ser a usina, por ser a invasão da usina, por ter as explosões, por ter aqueles combates ali que vão se tornando pessoais e eles dão os planos abertos ali para mostrar toda a luta que está acontecendo entre o Yakuza e o vilão do filme. Então, eles aumentam bastante essa escala, que, para mim, assim, se tu pegar o começo do primeiro ato lá, ele está muito além, tá? A escala, nesse momento, como se fosse um filme hollywoodiano, assim, né? Tu precisa ter uma grande sequência final ali para apresentar tudo o que está acontecendo e esse grande confronto ali que está apresentado. Então, assim, eu tive um certo problema com aquela parte final, não algo que estragou a experiência do filme para mim, nada disso, entendeu? Mas é algo que eu consigo, assim, entender que é uma ampliação para a gente ver que essa escala é muito maior e que essa luta ali entre os dois, como é algo que o filme também prepara, é algo que a gente entende, que vem lá do prólogo do filme, algo que é muito maior, algo que envolve conspiração entre países, algo que, se a gente começar a assemelhar, algo que já foi até tratado em filmes do James Bond, assim, dessa parte dos agentes infiltrados, secretos ali, tu colocar a identidade deles, né, por público, tu simplesmente colocar para fora quem são essas pessoas realmente, o que é que eles estão fazendo e como que elas estão inseridas, né, na comunidade e os problemas, as consequências que eles possam ter, isso já é algo já abatido, algo que não só foi o James Bond, mas outros tantos filmes de espionagem por si só e já trataram. Então, quando ele chega nesse ponto, eu entendo assim, ok, ele dá literalmente, assim, um start para uma aprovação para aumentar essa escala. Mesmo assim, eu acho que ela fica um tom a mais, um tom acima do que ele realmente precisaria ter, porque aquele momento ali, o filme já ganhou, ele já tem um espectador ali. Então, eu acho que é um detalhezinho só, que é algo que eles poderiam cuidar e fica uma grande ponta, assim, ó, uma grande, mas não é uma ponta, né, fica uma janela gigantesca aberta ali para ter uma sequência. Para quem não viu, tem ali cenas entre créditos ali, na parte dos créditos finais, onde tem todos os membros, não só o promotor, quando ele recebe a ligação do Yakuza, o Yakuza já em Londres, já trazendo para o ocidente também uma segunda parte, assim, dessa conspiração que a gente pode ver futuramente aqui também na Netflix, mas todos os outros membros ali do grupo do Yakuza também recebendo toda aquela ligação e cada um está num emprego, cara, cotidiano, normal, né, literalmente isso. E eles recebendo e eles simplesmente já dando ok diretamente para a chamada do Yakuza para voltar, né, porque todos ali naquele momento final, eles partem para suas vidas clandestinas, digamos assim, né, eles não, eles teriam que literalmente pagar perante a lei pelos atos que eles cometeram, então eles fogem, né, eles viram todos roguas, né. E daí nesse momento todos começam a voltar pelo chamado do chefe, cara, pelo chamado de Yakuza e a gente entende que aquele grupo tem uma lealdade gigantesca ali para o nosso personagem principal também e é legal ver os dois pontos de vistas voltando a se aproximar nessa parte final tanto do Yakuza quando o promotor, cara, uma baita pedida Yakuza, Operação Implacável. Para quem não assistiu no Netflix, cara, assiste, vale muito a pena, principalmente para quem gosta de filme de ação, cara, filme de ação em geral. Ele é muito, muito, muito bom, ele é extremamente bem feito, cara, muito bem executado tecnicamente e com uma trama também que vai aumentando e vai dando alguns pontos ali interessantes para a gente se prender também. Certo, galera? Quem já assistiu, já coloca nos comentários o que achou, vamos debater sobre. Não esqueçam sempre, galera, dão aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal e lembre-se sempre que TX04 viva o sonho aqui. TX04 TX04